Eu preciso pedir desculpas. Fala galera, é o seguinte. A estrela da noite hoje vai ser um whisky que eu falei um pouco mal e já mudei completamente de opinião sobre ele. Que é o Monkey Shoulder. O que eu posso dizer? Desculpa, né? Eu fiz um react, foi o último react da temporada da minha coleção atual, dos meus whisky, enfim. E aí eu fiz um react e falei que ele era mais ou menos... Fechei a temporada numa nota meio... E aí eu tava fazendo o review dele agora. Na verdade eu tava experimentando ele, tirando as notas, enfim, fazendo uma coisa com mais calma, pausada, tomando meu tempo, enfim. E, cara, ele se abriu, assim. Foi uma coisa super interessante que aconteceu e muito por causa da história dele também. E acho que o whisky tem muito dessa coisa da história. Você vai se envolvendo, assim, e quando você conversa com os outros sobre isso também, é muito legal, enfim. E eu fui tomando whisky mais e mais e falei, cara, uma outra experiência. Completamente diferente do que eu tive no react fazendo rápido, assim, ah, minha primeira sensação, não sei o que, não, não. Muito parte do valor do whisky tá na história, tá na paciência, por assim dizer. Tem um ambiente adequado pra você degustar o seu whisky. Que não é uma coisa que você vai tomar, assim, rapidinho, em cinco minutos e tal. Claro que era uma proposta de react, tá tudo bem. Mas, enfim. Dita essas escusas todas, né? Dito tudo isso, eu queria compartilhar o que eu tava lendo e estudando sobre o monkey shoulder. E se falar alguma besteira, por favor, como sempre, só falar no comentário, corrigir e tal, que a gente troca uma ideia. Que é a ideia geral da minha jornada, é justamente trocar ideia com a galera. Bom, primeira coisa, o monkey shoulder é um blended puro malte, certo? Então, não tem outros grãos aqui, a não ser servada maltada. E ele especificamente usa três destilarias, que são da companhia William Grant & Sons, que tem a detenção dessa marca aqui, como as outras. E as três single models que ele usa são Glamfiddick, Balvene e uma Kinevich. Kinevich, eu não sei. Eu não tenho essa garrafa, é o único que eu não tenho da composição dele. É claro que eu não sei se é um Glamfiddick dez anos, cinco anos, três anos, enfim, a gente não sabe como é que funciona. Esse blended aqui não tem idade. Então, se ele não tem idade, muito provavelmente não é um Glamfiddick doze anos que tem aqui, enfim, ou quinze anos. Ele não me parece ter whiskeys muito desenvolvidos aqui dentro. Mas posso estar falando uma grande besteira também, eu não faço a menor ideia. O que interessa é que, o que eu achei curioso, que eu vi esses três monkeys, esses três macacos que estão aqui no shoulder, no ombro da garrafa, representa simbolicamente as três destilarias que compõem esse whisky, os três single models que compõem esse whisky aqui. Isso já me deixou muito mais interessado na garrafa, porque a garrafa por si só já é bonita, né? Eu acho ela muito interessante. E aí, e é toda bonitinha aqui, a rolha também tem os três. Aqui embaixo também tem, gravado aqui, os três monkeys. Enfim, achei muito interessante a história e estava compartilhando com vocês sobre isso. Claro que ele fala um pouquinho aqui na história do whisky maltado, quando as pessoas faziam o whisky maltado, maltavam a cevada com as próprias mãos e isso dava dor nos ombros. E aí o nome era antigamente dava monkey shoulder, dor no ombro, era monkey shoulder. Então tem um pouco do porquê do nome da garrafa, então vem dessa história. E até está aqui escrito no rótulo isso. Bom, e aí eu falei assim, cara, história super bacana, super interessante, vamos ver como é que isso se comporta no olfato e no paladar, né? Sabendo que é um puro malt, um blended scotch da Escócia. Eu tenho dois das três aqui representantes da distilaria, não necessariamente foi um Glefinitic 12 nem um Balvenie Triple Casc 12, tá? Pois bem, ele não tem idade, monkey shoulder. Cá estava eu, tirando as notas. E cara, como ele é macio e suave em todos os sentidos, apesar de ter uma nota de especiaria assim. Não é bem pimenta, aqui a gente fala especiaria e apimentado parece que é pimenta do reino. Outras coisas ardem, né? Tipo assim, gengibre arde, tem uma ardência assim. Pelo menos eu associo a isso. Canela também tem um pouquinho, aquela especiaria. Então não necessariamente é pimenta, mas tem uma coisinha que queima. E não é álcool e nem pimenta preta. É muito cheiroso, muito, muito cheiroso. A primeira vez que eu senti o cheiro, na minha cabeça veio assim, azeitona. Eu falei, azeitona? Não é azeitona. Aí depois eu falei, acetona? Não, não é acetona. A acetona tá longe, é azeitona mesmo. Eu falei, caraca, mas é uma azeitona doce. E aí essa coisa da azeitona foi se assentando e me fez lembrar de cerveja. Eu já tomei muita cerveja de especiaria e tal, sei o que. E aí eu falei, cara, mas eu não tô sabendo dizer o que que é. Aí fiquei quieto na minha, deixei ali anotado assim, não sei o que que é. Tirei doce, tipo fruta doce, tipo... Banana doce, ou então... Maçã do amor. Tipo uma coisa fruta, um fruto doce, tá? Mas é a combinação. E uma fruta mesmo, como se eu tivesse caramelizado ela, ou então posto ela com açúcar, com mel, misturado, sei lá, ela com algum tipo de doce, entendeu? Esse é esse tipo de pegada. E tem essa coisa que eu não sabia dizer, que eu tava falando que era azeitona e tal. Aí eu fui ver, estudando a história, e aí eu me debrucei sobre um depoimento, uma pessoa falando assim, ah, isso aqui me lembra muito quando você faz cerveja amaltada, e você pega assim, na etapa de produção mesmo, e vem aquele cheiro doce, quase enjoativo, de cevada amaltada, quando você tá fazendo algum processo de cerveja. Eu falei, ah... Então eu devo estar sentindo o cheiro do malte. Do malte da cevada amaltada, e eu, obviamente, não tenho essa referência na minha cabeça, então meu cérebro meio que bugou. Eu falei, ah, então é isso. Legal. Tá anotado, mas só por causa dessa referência que eu vi, enfim, eu não posso categorizar que é isso que eu tô sentindo. Beleza. Muito suave. Não sinto o álcool, não sinto nada agressivo no nariz. Ah, e a última coisa que eu achei legal. Ele mistura os três single maltes, né? Glamphidic, Balvenie e Kenevich. Kenevich? Eu não sei. Ele junta os três num barril por pelo menos seis meses. Depois é que eles engarrafam. Então não sai misturando na hora, não. Envelhece um pouquinho ainda os três juntos. Depois é que engarrafam. Muito interessante. Bom, aí eu vou para o paladar. Ah, é um amarelo, né? Amarelo ouro. Amarelo bonito. Quando eu fiz assim, as lágrimas escorreram assim, dava para ver que ele é oleoso. E aí na boca... Hum. Você sente a... Sente um doce. Não sei se é baunilha, não. É um doce. Não é baunilha, não. Mas é um doce. Sente uma coisa meio cítrica. E um pouquinho de pimenta. Mas muito pouco. E muito suave. É uma pimenta agradável. É o tipo de comida apimentada que eu gostaria de comer. Sabe? Que não fica machucando e tal. Você vai... E tá puro. Não botei água. É... Eu ainda vou botar água depois, enfim. Então vou experimentar ainda mais esse Monkey Shoulder. Mas eu achei ele puro. Muito gostoso. Ele tem... 40% de teor alcoólico. Então assim, se eu botar água, eu acho que ele vai meio que matar ele. Eu não... Eu vou botar água só pelo nome da ciência. Pra estudar e tal. Mas eu acho que ele vai meio que dar uma morrida. Se eu botar água. Resumo da história. Se você conseguir encontrar um Monkey Shoulder... É... Aconselho muito que você tenha ele. Eu acho que é um Whisky muito interessante. Imagina o seguinte. Imagina que é um Whisky que não vai afetar o seu olfato. Não vai te machucar. Ele é muito suave de sentir o cheiro. Você não vai queimar a boca. Não vai ser muito forte na boca. Não vai ser agressivo na boca. É... E ele é... Ele é... Muito fácil pra qualquer gosto. Tem um pouquinho de doce. Tem um pouquinho de cítrico. Muito suave. Uma pimentinha ali. Bem, bem suave. O que que eu não gosto de comer com a pimenta do reino? Um salzinho e pimenta do reino. Então eu acho que ele é meio que... Um belo Whisky pra você começar. Ou então um Whisky pra você tomar todo dia. Eu não acho que beber todo dia seja bom. Eu não bebo todo dia. Mas é uma força de expressão. Whisky pra você beber diariamente. Whisky do dia. Chegou do trabalho. Tá cansado. Bota ele. Você não precisa... De muito esforço pra gostar dele. Ou digeri-lo. Nem nada. Pode botar ele puro que vai bem. É... Se você tiver a oportunidade de experimentar o Monk & Shoulder. É... Não se esqueça. Vale muito, 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 muito a pena. Então... Me retratando. Eu terminei a temporada dos Reacts em nota alta. Eu é que... Não dei o valor. Bom. É isso aí. Review do Monk & Shoulders. Tem todas essas notas que eu falei. Acho que é um Whisky interessante. E principalmente se você estiver começando. Ah, queria ter uma coisa um pouquinho mais rebuscada. Uma garrafa bonita. Uma coisa bacana pra ter no meu bar. É... Enfim. É... Eu acho que se você conseguir encontrar esse cara. Vale muito a pena. Beleza? É isso aí galera. Valeu. É... Até amanhã. Tchau.